Se eu pudesse transformar um sonho em realidade Que a saudade no outro sentimento emprene converteu Ao passado agora tão distante me transportaria E diria o que por emoção não pude te dizer Mas que serve a calentar no peito as anchias do impossível De insensível vai correndo o tempo pela imensidão Coração desperta do teu sonho e busca um novo alento Que o passado poderá voltar somente ao pensamento Coração desperta do teu sonho e busca um novo alento A CIDADE NO BRASIL Coração desperta do teu sonho e busca um novo alento Que o passado poderá voltar somente ao pensamento A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL